O DJ da Elk vai mandar e ela vai gostar Hoje tem festinha e também elas vão convidar Vai chamar, vai chamar, vai chamar as amigas pra atrasar Vai chamar, vai chamar, vai chamar as amigas pra atrasar Vai chamar, vai chamar as amiguinhas pra atrasar, atrasar Vai chamar as amigas pra atrasar Vai chamar Sabe quem é? Esse é o DJ da Elk O DJ da Elk vai mandar e ela vai gostar Hoje tem festinha e também elas vão convidar Vai chamar, vai chamar, vai chamar as amigas pra atrasar Vai chamar, vai chamar, vai chamar as amigas pra atrasar Vai chamar, vai chamar as amiguinhas pra atrasar, atrasar Vai chamar as amigas pra atrasar Vou chamar Se ligar no papo que eu tô te falando Escuta que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Wiggy SP De quem que eu tô falando é o Wiggy SP Vai! Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Dael